Olá pessoal, bem-vindo a mais um vídeo do Prime Guns, meu nome é Diego e hoje a gente vai falar de revólveres de CO2, vamos lá? Hoje a gente já fez vários vídeos, inclusive revistas individuais, sobre cada revólver que a gente tem disponível na Prime Guns, só que gera muitas dúvidas, porque agora, como aumentou muito os modelos e a variedade de revólveres disponíveis no mercado nacional, as pessoas acabam ficando com dúvidas das principais diferenças, qualidade de um, defeito de outro e assim por diante, então achei melhor fazer esse vídeo um pouco mais atualizado, para a gente mostrar alguns dos modelos, não couberam todos aqui no balcão, a gente tem outros ali, mas para a gente mostrar alguma diferença desses principais modelos de revólveres CO2. Aqui nessa bancada eu peguei apenas revólveres Air Guns, que são Air Guns, não são armas de Airsoft, Air Guns são armas de pressão, que utilizam gás comprimido, que disparam ou esfera metálica ou chumbinho, em algum dos casos, os dois, tá bom? Então vamos lá, aqui são as armas, a gente tem vários tipos de modelos hoje, pessoal, revólveres, vamos falar de um preço assim, bem por cima, vai mais de mil e pouquinhos reais até três mil e tantos reais, tá? A variedade hoje é bem grande, tanto em relação a modelos, marcas, tipos e preços, tá bom? Já em relação a potência, qualidade, a gente vai tirar alguns dogmas em relação a isso, porque de forma geral, quase que todos eles possuem uma qualidade muito similar, tá? Desde o mais barato até o mais caro. Mas beleza, por que que essa diferença de preço? Então a primeira coisa, pessoal, peguei aqui um revólver, esse daqui, por exemplo, é o Tornado Dalmarex, ele é um revólver, como você pode ver, bastante fantasia, né? Ele não tem propriamente um modelo, ele não é uma réplica propriamente dita de um modelo de revólver, ele não tem o seu tambor aqui funcional, tá? Então como que ele funciona? Ele funciona com um tamborzinho que você retira, isso daqui é o magazine dele, é o carregador dele, é o tambor, tá? O tambor aqui, o que imita o tambor do revólver, ele é fixo, não muda nada, então você utiliza aqui esse tipo de tamborzinho e coloca para poder fazer o disparo, tá? Ele tem aqui o cano funcional, o gatilho, como funciona no revólver, só que ele não tem aqui o tambor móvel, tá? Você não consegue ver o tambor dele girar. A mesma coisa acontece com o Crosman Vigilante, tá? Ele é uma arma onde o tambor é fixo e vai um tamborzinho na frente, tá? Um tamborzinho de polímero que vai aqui na frente. Esses revólveres, eles são revólveres de entrada, tá? Geralmente esses revólveres são um pouco mais baratos, mais simples, mas em contrapartida, eles são bem bonitos, tem um design bem legal, bem bacana, a empunhadura deles costumam ser muito boas, só por eles serem boa parte, praticamente todos eles feitos em polímero, o preço reduz um pouco. Eles tem vários modelos dessa forma, pessoal. Existe aqui o Coach Python, também é um revólver de polímero, esse sim já é uma réplica do revólver Coach Python, ele é licenciado, inclusive. Ele também vai com o mesmo tamborzinho, igual o modelo do Tornado. Então você coloca aqui o tamborzinho, fecha, trava o tambor e faz os disparos sequenciais. E aí você fala, beleza, então já vamos partir aquele lá para os 3 mil e tantos reais, um dos revólveres mais caros que a gente tem? Geralmente, pessoal, o nível de realismo e a marca influenciam bastante na questão do preço do produto. Por quê? Alguns desses modelos mais caros, eles costumam ser licenciados pela arma de fogo, pela mesma fabricante da arma de fogo, como é o caso do Dan Wesson. Então o Dan Wesson é uma fabricante de arma de fogo, de verdade, arma de verdade, e aí eles desenvolveram o projeto aqui, a réplica, na versão Airgun e também na versão Airsoft, existe, e aí isso daí vai encarecendo. O acabamento, pessoal, é uma coisa que muda muito, tá? Então quando você pega na mão um revólver desse e você pega na mão, por exemplo, um Rossi M701, ou vamos pegar aqui, vamos chegar mais próximo, A gente tem o 708, o W702 cromado, então esse daqui é o W702 cromado da Rossi, e esse daqui é o Dan Wesson. O mesmo também de cano, só que o acabamento, tanto na parte externa, a parte da empunhadura, tudo isso, o da Dan Wesson, ele acaba sendo muito superior, o da Dan Wesson, modelo 715. Se a gente pega os modelos Dan Wesson clássicos, que não são, porque eles têm duas versões de Dan Wesson, o Dan Wesson 715 e o Dan Wesson convencional. O Dan Wesson convencional, pessoal, ele é basicamente o mesmo acabamento do Rossi 702, do Rossi 708, do M701, tá? Ele acaba sendo basicamente o mesmo revólver, porque eles são feitos, na verdade, na mesma plataforma, na mesma fábrica e tudo mais. Então a gente consegue ver muita similaridade, independente da marca do modelo, tá? O 708 da Rossi, que é o revolvinho budoguinho de 2 polegadas, ele é absolutamente, não é próximo, absolutamente idêntico ao Dan Wesson 2 polegadas tradicional. Muda do quê? Para o Dan Wesson 715. Aí esse a gente está fazendo uma réplica muito mais bem acabada, muito mais bem feita. A mesma coisa acontece com o Smith Wesson, tá? M29, é um produto completamente licenciado, né? Infelizmente, até o momento desse vídeo, indisponível para o Brasil, a gente conseguiu trazer uma remessa minúscula, infelizmente. Acabou vendendo antes de chegar, praticamente, tá? Mas são revólveres licenciados, com acabamento impecável. Você consegue perceber a diferença, né? Você pega na mão, você já percebe aqui na parte da empunhadura, né? A empunhadura do 715, ele é emborrachado, muito mais sólido, firme, muito similar, muito similar à empunhadura do revólver de fogo, né? De uma arma de fogo. Já essas versões aqui, ela já tem. Você balança, você consegue perceber que você tem uma parte do acabamento dela que não condiz tanto com essa linha mais cara, tá? Então, é basicamente essa a diferença. Na hora que a gente fala do acabamento e, claro, a parte do licenciamento, ele acaba encarecendo bastante essa questão. Vamos lá, mais um exemplo de revólveres que são praticamente iguais, só que marcas diferentes. A gente tem o W702 da Rossi e a gente tem o PR776 da Gambo, tá? A gente está falando do mesmo revólver, tá? Você olha que ele é absolutamente igual, muda a cor, claro, né? Pessoal, esse daqui é preto, esse daqui ele é o cromado, mas ele é o mesmo revólver, o mesmo formato, tudo isso. O que que significa? A Wingun, ela é responsável pela fabricação de boa parte desses revólveres, tá? Na verdade, se iniciou nesses revólveres mais realistas, tudo isso se iniciou com o Dan Wesson, com a SG, né? Eles foram lá, olha, a gente quer um revólver assim, shell ejecting. O que que é o shell ejecting, pessoal? É quando você tem aqui a cápsula ejetável, né? Então você consegue tirar a cápsula que imita uma munição para poder utilizar ele de forma como um carregador, né? E aí o PR776, ele é a mesma plataforma, a mesma versão aqui de 702, né? Só que ele não utiliza umas cápsulas. A Gambo, ela é uma empresa que ela prioriza bastante a parte de precisão, ela não quer saber de força, energia, realismo, né? Uma pena, poderia tentar juntar um pouco os dois. Mas ela tem, por exemplo, o tambor dela, rotativo, e ele vem com o tamborzinho aqui para oito chumbinhos, tá? Então você coloca oito chumbinhos, o tambor é rotativo, você tem um bom nível de realismo, mas em contrapartida, ele fica aqui com um outro tambor, né? Com o magazine que vem aqui no tambor. Isso diminui um pouco do realismo, em contrapartida você aumenta um pouco na questão do desempenho e até praticidade. Porque nesse caso aqui, putz, eu quero tirar com as esferinhas de aço, eu tenho que abrir, tirar o tambor, carrega a cápsula, volta a cápsula, tal. Existem meios de cortar esse caminho? Tem, você pode colocar a esferinha de aço aqui pela ponta se quiser, se for uma de chumbinho, você coloca aqui por trás, tá? Mas de forma geral, você tem mais realismo na parte do manuseio. E a gama, ela falou, não, quero praticidade, quero eficiência. E aí eles pegaram essa plataforma que já existia e desenvolveram aqui o tamborzinho de oito chumbinhos para poder colocar nele, tá? E aí fica extremamente prático. Não significa que você consegue usar esse, nesse daqui, tá? Esse daqui, o tambor, eles são oito furos, tá? O tambor, ele é diferente, não funcionaria. O sistema de engrenagem também muda. Mas, enfim, é uma mesma plataforma. E isso acontece com muitas marcas, né? Se a gente pega aqui, ó, o Hamilton 1875, ele é desenvolvido praticamente todo em cima do Marex Coach Single Action. E aí a gente tá falando o quê? Praticamente do mesmo revólver, né? Da mesma plataforma. Os dois em cima do revólver Coach Single Action. A Marex lançou, né? Então fez a mesma coisa. Olha, o Engan, por que que acontece? Todas as marcas, o Marex, o Heber Gun, é... Putz, a SG, eles trabalham com fábricas em Taiwan, né? Que desenvolvem o projeto. E aí eles têm a questão da distribuição e da licença da marca. Então, a Marex chegou lá no Engan e falou Galera, eu quero um revólver do Velho Oeste, assim, assim, assim e tal, não sei o quê. Foram lá, pegaram o projeto, desenvolveram e meteram bronca. A Marex já tinha esse projeto. Só que ele não pode vender o Coach Single Action pra outras fábricas, né? Pra outras marcas. Pra Marex, pra... Pra Marex, claro, né? É deles. Pra SG, pra Crosman, pra Cyber Gun. E aí o que que eles falaram? Opa, então peraí, vamos modificar, né? A Crosman chegou lá e falou, ó, eu não posso ter o Coach Single Action. Então eu vou ter o Hamilton. Já que eu tenho a licença do Hamilton, eu quero o Hamilton. Pega esse projeto, muda aqui, ó, coloca aqui uma base aqui, muda a haste de lado, tal, não sei o quê, e aí eles desenvolvem. É praticamente o mesmo revólver, né? Ele tem o mesmo cão, as mesmas peças, a mesma empunhadura, o mesmo gatilho. Vai mudar o quê? A parte do acabamento, né? Tanto que a Coach Single Action existem várias versões, não só essa clássica. Essa daqui é a Antique, né? Que ela tem uma versão envelhecida. Mas eles têm também uma versão cromada muito parecida com essa, a versão cromada igual a essa. Enfim, eles têm uma variedade enorme de modelos e variações, né? A Umarex foi a que mais investiu na parte de variedade em cima da mesma plataforma. Então eles têm várias plataformas de MP40, várias plataformas do revolver.segoaction, plataforma não, né? Várias versões, são versões. E foram customizando um pouco melhor isso. As outras marcas já são um pouco mais preguiçosas, tá? A Umarex é uma baita marca, gosto dela exatamente porque ela trabalha muito na parte da coleção, né? Do colecionismo. Então ela fala, pô, vamos pegar o mesmo produto e vamos mudar isso, aquilo, aquilo, aquilo. E um cara que coleciona vai ficar doido querendo todas, tá? Infelizmente a Crosman, a Rossi até tenta investir agora, tem aumentado cada vez mais o número de modelos e produtos, mas falta um pouco, né? Uma marca que chega e fala, opa, vamos criar uma grande variedade. A Cybergun, a Cybergun mesmo, que é uma das principais concorrentes, acaba não fazendo isso. A ASG até faz, né? A ASG, ela tem a linha da Unwesson, são várias versões, revólver incrível, excelente, também faz isso com o Schofield, né? Eles têm duas versões, o Steel Plated, né? Que é um preto, assim, quase, né? Bem brilhante e a versão envelhecida, uma versão cromada também. Então, eles vão fazendo uma adaptação, mas com menos variação do Comarex. E aí, o pessoal me pergunta muito assim, pô, mas e aí? Qual que é o melhor revólver, né? Eu quero um revólver, eu quero o melhor que tem. Aí, eu sempre sou muito sincero. Falo, gente, em relação à qualidade, realismo, pra mim, não tem nada melhor do que da Unwesson, independente da versão, tá? Pode ser o 6 polegadas de esfera de aço, pode ser o 4 polegadas, né? O Steel Grey, que ele é o preto, oxidado, preto, brilhante. Pode ser o de 2 polegadas. A linha da Unwesson 715, pra mim, é uma das mais bem feitas, junto com o Smith & Wesson M29, que, infelizmente, a Umarex do Brasil não traz pra cá, não sei porquê, mas também é um revólver de acabamento impecável, tá? Mas o preço, né? Como eu falei, um pouco mais elevado. Aí, eu falo, beleza, existe tudo na vida, existe equilíbrio, tá? Até na hora de escolher um bom revólver. A verdade é que qualquer revólver, ele vai ser muito vantajoso, ele vai ser sempre muito bom, porque os revólveres, eles tendem, né? Claro que toda regra tem a sua exceção, mas geralmente os revólveres, eles tendem a ser um realismo incrível, impecável, junto com desempenho, né? Uma força, precisão, também impecável, né? Por quê? Porque a falta do blowback, né? O que é o blowback? É o recuo do ferrolho pra trás, quando a gente procura pistolas realistas, elas possuem o blowback. Quando a gente fala de revólver, ela não tem. Então, ela funciona basicamente como uma pistola NBB, uma pistola sem o blowback, com um realismo idêntico de um revólver de fogo, tá? Vou pegar aqui um revólver pra vocês darem uma olhada. Esse daqui, ele é um revólver de fogo, tá? É um Taurus, um Tracker, calibre .357, na verdade, esse é a Hibre, do .357 com 9mm, e ele tem, como que a gente pode ver aqui, esse daqui é sete tiros, tá, pessoal? O revólver, ele tem o tambor funcional, ele tem aqui o retém do ferrolho, o retém do tambor, desculpa, a trava do tambor, muito similar ao modelo, deixa eu pegar o cromado aqui, que talvez fique mais fácil de ver, tá? Então, ó, a gente tem uma similaridade absurda, em todas as travas, pra abrir aqui o tambor, tá? Até nas cápsulas que caem, esse daqui, pessoal, só pra avisar, ele tá frio, tá? Tá desmuniciado, tá sem munição, tá sem nada, completamente verificado antes da filmagem, tá? Então, o revólver de fogo, se você pegar pra olhar, você vai falar, cara, é absolutamente muito parecido com esses revólveres airguns, né? Com os revólveres de CO2. Então, você tem uma similaridade muito boa. E aí, é na parte que eu falo do acabamento, né? Você pega aqui um Dammu Esson, você tem até uma empunhadura muito similar ao que a Taurus usa, tá? Então, o gatilho, a firmeza do gatilho, tá? Aqui eu vou dar, pessoal, tá frio, tá? Tá frio, tá? O barulho é diferente, pessoal? Claro que é. Aqui a gente tá falando de uma arma de fogo, a mola também é mais duro, o gatilho é mais duro, aqui a gente tá falando de uma réplica, tá? Também de valores absolutamente diferentes. Aqui um revólver de 7 mil, aqui um revólver de 2.500, tá bom? Mas de forma geral, pessoal, o revólver você tem o realismo da mesma forma que funciona em cima de um revólver de fogo, tá? Então, todas as partes funcionais, o gatilho, o cão, né? Todos os revólveres que eu conheço, ele tem um cão funcional, então ele vai disparar na ação simples e dupla. Então, um realismo impecável e um desempenho muito bom, né? Então, aqui a gente tá falando de armas que possuem uma energia que chega tranquilamente até 4 joules de força, tá bom? De energia. 4 joules, pode variar, com o cano curto, de repente ele fica menor, fica com 3 joules, 2,8, alguma coisa assim. Quanto maior o cano, melhor o desempenho, tá? Porque você tem mais tempo do CO2 exercer sobre o chumbinho, a esfera de aço, e você ganha um pouco de velocidade em cima disso. Mas, de forma geral, você tem. No cano curto, um pouco menos de força, energia, mas também um realismo, né? O pessoal fala, pô, essa daqui é muito grande, não sei o quê, né? Beleza, então vai por 4 polegadas que você vai se dar bem, né? Então, tem essas questões que acabam se liando bastante. E aí, o pessoal também pergunta na questão de tipo de munição. Aí, a parte mais importante, por quê? Revólveres são, geralmente, é o único tipo de arma de pressão onde você consegue, quase sempre, trabalhar com esferas de aço e chumbinho. Algumas armas, elas são exclusivamente de chumbinho, tá? Como o Gamo PR776, o Gamo PR725, elas são armas de cano raiado, são armas onde o chumbinho vai direto no tambor, então, utilizar a esfera de aço pode acabar danificando um pouco o raiamento da arma e você ter um desempenho desfavorável. E eu gosto de dizer que, quando o cano é raiado, utilize preferencialmente o chumbinho e apenas o chumbinho, não utilize esfera de aço, tá? A esfera de aço, ao longo, né? No longo prazo, ele vai danificar um pouco o raiamento do cano. Então, utilize sempre o chumbinho e nas que não possuem o cano raiado, você pode utilizar chumbinho e esfera de aço. Alguns dos modelos, como o Hamilton 1875, como o SNR357, porque ele já vem, ele também utiliza as cápsulas, tá bom? E ele vem com cápsulas para chumbinho e cápsulas para esfera de aço. Já o outro modelo que é idêntico, pessoal, é idêntico, idêntico, tá? Mesma arma, vocês conseguem reparar que é idêntico. O PR725 da Gama, ele já é esse sistema de tamborzinho, né? São oito tiros, ele não utiliza a cápsula, o chumbinho, ele vem direto aqui. Colocando o chumbinho direto aqui, você não pode utilizar a esfera de aço, vai só o chumbinho, tá? E a mesma fabricante, claro, muda a marca, Gamo Crosman, que inclusive é igual o Rossi 708, né? É o mesmo, só que você daqui é cromado, mas mesma arma. E aí, pessoal, alguns modelos já vêm, então, com essas cápsulas de esfera e de chumbinho, outros modelos vêm apenas com cápsulas de esfera de aço, como é o caso da linha da Rossi, como é o caso da linha da Don Wessel de esfera de aço, como é o caso de vários modelos Crosman, também algumas delas vêm só com esfera de aço, mas aí você pode pegar a cápsula de chumbinho, tá? A gente vende separadamente, cápsula de esfera de aço, cápsula de chumbinho, e utilizar a cápsula de chumbinho, por exemplo, da Crosman, no Rossi, no Don Wessel, por quê? Como eu já falei, é o mesmo fabricante, tá? E aí você consegue reaproveitar as cápsulas, então as cápsulas do Don Wessel, ele vai servir no Rossi, o do Rossi vai servir no Crosman, o do Crosman vai servir no Rossi, e vai, você fica à vontade de poder fazer essa mistureba toda. Algumas marcas não são compatíveis, tá? A Colt Python da Almarex, que utiliza a cápsula diferente, o Colt Single Action também é um pouco diferente, tal, até dá para usar um no outro, mas aí não é muito bem. Agora, quando a gente fala de Crosman, Rossi e Don Wessel, Rossi, Crosman e Don Wessel, vai nas cápsulas, que as três cápsulas são iguais, a mesma fábrica, exatamente a mesma cápsula. Então, você pega o chumbinho, você vai lá, vou pegar aqui o revólver 708 da Rossi, que vem só com cápsulas de esfera de aço, pego a cápsula de chumbinho da Crosman, tá? Ó, estou tirando uma aqui que é de esfera de aço, vou pegar uma de chumbinho da Crosman, e vou colocar, e ele vai calçar perfeitamente, tá? Ele está aqui, não sei se consegue ver, ele está diferente aqui, só que ele encaixa perfeitamente no tambor, e eu posso utilizar ele de boa, tá? Então, vale a pena, dá até para ver aqui a diferença dele, tá? Porque o de chumbinho, o carregamento, ele é por trás, você coloca aqui pela bundinha dele, tá? E o de esfera de aço, geralmente, algumas esferas de aço também é por trás, mas a de esfera de aço você coloca pela borrachinha na frente. E se eu quiser pegar esse daqui e colocar no Hamilton, posso? Claro que pode, pessoal, tá? Você vai fechar aqui e vai utilizar ele tranquilamente, porque é compatível. o encaixe é exatamente o mesmo, tá bom? Tá aqui, funciona como uma luva, tá? Encaixa perfeitamente. E aí o pessoal fala assim, pô, mas se eu utilizar chumbinho, não vai estragar minha arma? Se você usar da forma correta, não. Qual que é o principal segredo? Nessas armas de esfera de aço, a gente está falando de um cano que ele não tem 4,5 milímetros de diâmetro, tá? Geralmente ele tem 4,4 milímetros de diâmetro. Ele tem 0,1 milímetro a menos. Então o chumbinho, que é 4,5, ele pode ficar travado se o CO2 ele estiver muito fraco. Isso pode acontecer, inclusive, nas que são de chumbinho, tá bom? Pode acontecer no PR776, no Hamilton 1875, no D-1-E, são 715 de chumbinho que tem um cano raiado, pode acontecer onde for. Então é sempre importante, pessoal, perceber que o CO2 está mais fraco, já para de atirar, troca o CO2 e continua a sua sessão de tiros. porque senão o chumbinho ele vai ficar travado. E nessas aqui que possuem o cano raiado, que o cano ele é um pouco mais estreito, tomar esse cuidado é mais importante ainda para que você evite acumular chumbinho. E aí o grande problema é, ah, juntou, travou o chumbinho no meio, beleza, a gente tem vários vídeos que a gente explica, vai lá, devolve o chumbinho, tenta abrir o tambor, pega uma haste de manutenção ou um palito de churrasco e vai lá, empurra e tira o chumbinho daqui. Agora, se travar chumbinho com esfera, pessoal, isso é muito complicado e dificilmente a gente vai conseguir recuperar o cano, tá? A gente já pegou o caso de cliente que tinha 18 chumbos travados no cano. 18, pessoal, não eram 2, não eram 3, 18. Não feliz, falou, pô, não tá saindo e continuou. Virou uma maçaroca de chumbo dentro do cano que daí perdeu o cano, tá? Porque deformou o cano. Ah, pegamos, já pegamos o caso com 6 chumbinhos, deu pra reaproveitar o cano. Pegou o revólver de esfera de aço, colocou a cápsula de chumbinho, colocou chumbinho, vai lá, dá nos primeiros 30 disparos. Passou de 30 disparos do CO2, já continua a sessão com esfera de aço pra evitar o chumbamento aqui no cano. Outra coisa importante nesse uso é utilizar chumbinhos de qualidade. Chumbinhos de qualidade, pessoal, fazem toda a diferença. Às vezes a gente pega o pessoal que, mano, utiliza um chumbo muito vagabundo, cara, trava, tá? Ele é todo deformado, cheio de rebarba, não vale a pena. Então, nesse caso, sem dúvida nenhuma, utiliza, investe no chumbo, tente utilizar chumbos de qualidade e de preferência chumbos leves. A gama tem bastante chumbo leve de até 0,5 gramas que são extremamente indicados. E aí, pessoal, pro gran finale o pessoal fala assim, beleza, você já falou um monte de coisa aí, mas qual é melhor? Esfera ou chumbinho? A verdade é que eu gosto quando é chumbinho, quando o cano é raiado, tal, você tem uma melhora na precisão, no agrupamento, uma melhora até que sutil, tá bom? Um cara que ele treina, a esfera de aço, pessoal, ela não segue um percurso muito perfeito, ela sai girando meio que de qualquer jeito. O chumbinho, quando tem o cano raiado, ele vai sair no sentido heliquoidal, ele vai manter um pouco melhor a trajetória, mas o cano raiado, ele vai te auxiliar um pouco mais nesse trajeto. Se você estiver utilizando um chumbo de qualidade, então melhor ainda, porque você tem desempenho. O chumbo, você tem todo um aspecto balístico que funciona na arma, diferente da esfera de aço que não tem muita balística. Ela sai, ela sai, uma hora ela sai mais para a direita, outra hora mais para a esquerda, mais para cima. Então o agrupamento é um pouco mais difícil com a esfera de aço do que com o chumbinho. Até nas armas de alma lisa, quando você utiliza chumbinho, a trajetória tende a ser, tende, pessoal, não é obrigação, mas a regra geral é de que ela se mantenha um pouco mais no percurso do que a esfera. Mesmo um chumbinho de ponta plana, alguma coisa assim. Então uma das coisas mais importantes é utilizar o chumbinho de qualidade, se divertir, o que importa é diversão. Eu tenho certeza que você vai ficar muito bem atendido com qualquer revólver, aquele que couber no seu orçamento ou aquele que te atraís, fala esse daqui é lindo, vai, tá? Eu falo para todo mundo, aparência é tudo. Olhou, gostou, não tem dúvida, tá? Se você acha mais bonito o Rossi do que o da Wesson, vai no Rossi. Se você acha mais bonito o Colt Python, vai no Colt Python. Pessoal, o importante é você estar bem e gostar do produto que você comprou. Esses e muitos outros modelos estão disponíveis lá no primeguns.com.br e, é claro, a gente fica à total disposição e muito obrigado. Até a próxima. Valeu! E aí